Os caras acharam e gostaram daquela porra, tipo doarem os trap, é Os negros não entendem, que eu tô um passo à frente, tipo Sonic e no fozear No sol na minha frente, escuta free verse O som é com o jazz, sempre o meu Cê sou pra que groove? Atrás dos pais, vivo atrás dos shows, vivo... Soundcheck, a gente não escreve A gente vai tocar hoje no festival Avalanche com os brother do Scalene A gente tá aqui montando, preparando as palavras pra mostrar Hoje é dia de lançamento do Busy Water, primeiro show E aí E aí Lessons A ponte penteando o rio Peneira temperando o grão Separar o joio do trigo O que é preciso do que não Eu vi você tremer na decisão Você tem que escolher se ou não Eu vi você tremer na decisão Você tem que escolher se ou não É difícil de entender No meio da dificuldade Essa força de vontade Eu vi Deus em você É difícil de entender No meio da dificuldade Essa força de vontade Eu vi Deus Deus em você Eu vi Deus em você Eu vi Deus em você A CIDADE NO BRASIL